Onde na rua o clima é grave, poesia é nosso escudo, Islã! Fora a Ruta! Islã! Fora a Ruta! Declararam guerra ao cachimbo da paz, industrializaram a cura Somos resistência caripuna, peito amarelo ouro voando araraúna A meia noite a beira mar, sobre a luz de lampião O verde é a esperança da nação, por causa de um verdinho no bolso eu vi Vermelho no chão, aqui o sol nem brilha mais Nossa bandeira não tem amarelo, sem din pros Nike Nos bota prego no chinelo, um ribeirinho marginal da pele, cor de caramelo e o céu azul Escureceu, a ordem e progresso desapareceu Quando o sonho da criança faleceu, o menor amadureceu Ou melhor, endureceu e o ódio só cresceu Ainda preservo o amor nobre no coração de um plebeu Eis aqui um filho teu, é irmã e gentil Filho abortado do sistema, abordado pela civil Você nem viu, o gado marcado não tem nome, tem números Filhos não registrados que o pai não assumiu